Economia, com Juliana Rosa. E ao contrário da Juliana Rosa, a Paloma, ela está aqui, ela veio visitar, entendeu? Aí eu vim receber. Vai começar a implicar, vai começar a implicar. É, a Juliana Rosa, ela, você sabe como é, Paloma? Ela é querida, ela é legal, mas ela se segura nesse carisma dela, porque a verdade é que ela deveria estar aqui, sabendo que eu vinha pra cá, que a Paloma ia estar aqui, que o Fábio ia estar aqui recebendo. Mas no carisma que a Paloma ia estar no estúdio, eu ia. Ô, Juliana. Se eu soubesse que a Paloma ia, eu ia, Ineg, não é por você. Ah, eu entendi. Mas é porque a gente tem que comemorar, né, que a Paloma está vindo agora pra esse horário, pra rádio, uma mulher falando de esporte, que demais, sou sua fã, Paloma. Eu sou sua, ela fala de economia como a didática, eu adoro ouvi-la falar das notícias de economia, é muito gostoso. O jeito que ela fala é melhor do que as notícias que ela dá, normalmente. Sim, normalmente, sim. Ô, Juliana, conta pra gente, prévia da inflação, o que que vem por aí e o que que a gente pode esperar? A discussão sobre os juros continua, né? Então, a prévia da inflação é importante, não só a inflação de agora, inflação de 2023, inflação de 2024. O Banco Central não toma decisões desse tipo, baseado só neste número que você vai dar, é evidente, mas eu queria te ouvir sobre isso, Juliana Rosa. Esse número de hoje, o Eneg, mostra que a inflação no Brasil está perdendo fôlego, na verdade, entra realmente nessa discussão de espaço pra cair juros. A inflação desacelerou entre fevereiro e março, que é o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial, é a coleta que o IBGE faz de preços até a metade do mês. Então, já vai mostrando a direção dessa perda de força da economia. Quando a gente olha aqui o mercado financeiro hoje, a maior parte do dia agora até deu uma recuperada, eu estava olhando aqui, mas você tem um ambiente ainda de muita insegurança em relação a essa briga política que se agravou depois da decisão do Banco Central essa semana, de manter os juros, mas ao mesmo tempo dar uma declaração ainda mais dura do que se esperava, que era a possibilidade de aumentar juros, se fosse preciso, e não dizer que poderia ter a queda dos juros em breve, poderia tentar dar uma acalmada. E no final das contas, o Eneg, o que eu senti muito, conversando com muita gente, é que o fato do Banco Central, todo mundo sabia que o Banco Central não ia cair juros agora, você tem ainda realmente uma inflação que está em patamares altos, você tem a discussão aí da falta de regras claras das contas públicas e tal, mas você tem um panorama que já começa a apontar para uma piora da economia. Hoje mesmo tem vários dados mostrando que a situação na Europa, por exemplo, parece estar pior do que se previa, teve a crise bancária, tem aqui no Brasil uma dificuldade de crédito, inadimplência alta, então o que se esperava era que o Banco Central pelo menos pudesse ter dado alguma sinalização de que em algum momento essa queda de juros ia chegar ao Eneg, então ficou um mal-estar até no próprio mercado financeiro de achar que ele pesou demais na mão, sabe? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, se o governo já tivesse apresentado o calabouço fiscal, o arcabouço fiscal, as regras fiscais, isso poderia ter tido alguma influência na decisão do Banco Central, essa enrolação do governo que parece tratar esse tema como algo que tem que ser guardado a sete chaves e tal, isso produz um ruído ou é um exagero dizer isso? Não, de jeito nenhum, se tivesse clareza do que o governo vai fazer com as contas públicas, com certeza o caminho para a queda de juros ia estar muito mais livre, porque quando você tem uma certeza em relação às regras fiscais, você tem ali uma segurança em relação à dívida do país, então isso valoriza a moeda, isso ajuda na queda da inflação. Então, Eneg, claro que é importante você trazer, o governo ter que fazer a sua parte, claro, que é trazer segurança para tomada de decisões de juros, o Banco Central não faz nada sozinho. Ao mesmo tempo, o que se questiona nesse momento, até no próprio mercado financeiro, é que talvez o que esteja faltando nesse momento, o Eneg, é uma visão um pouco intermediária dos dois lados, lógico, do Banco Central e do governo federal, porque se de um lado esse plano fiscal não vai ser a maravilha que o Banco Central talvez imagine, com rigor fiscal, ortodoxia fiscal, por outro lado também não pode ser um negócio sem regra nem gasto a vida, você tem que encontrar um caminho do meio, algo que seja capaz de criar um ambiente na economia brasileira de segurança, de tranquilidade, porque é esse caminho do meio que vai nos ajudar nesse momento, se ficar os dois puxando a corda, a corda vai arrebentar e a gente vai continuar com inflação alta, com juros altos e com baixo crescimento. Então, o que me preocupa, Eneg, nessa discussão toda é ver quem vai ser o adulto da sala, para poder tomar as decisões, né, para se chegar num acordo, no meio do caminho. É isso aí. A pergunta, quem vai ser o adulto da sala, talvez tem que ser modificada, né, quem vai ser a criança da sala, porque está cheio de adulto, né, fazendo molecagem, o problema não é o adulto, é coisa inacreditável. Juliana Rosa! Uf! Economia com você, eu te vejo hoje à noite no Jornal da Band, não? Claro, estou sempre aí. Ah, não vem com esse papo, não. É o ouvinte do, ouvinte, deixa eu falar uma coisa, ouvinte querido, ouvinte querida, ela fala para você isso, apostando que eventualmente você não vai ver o Jornal da Band, mas você vai ver o Jornal da Band, até porque ele é retransmitido aqui na Band News FM. Então, você sabe que às vezes a Juliana Rosa, com esse jeitinho dela, sorridente, com essa competência que a Paloma destacou, ela faz esse jogo, diz que vai estar, claro que estarei. Aí chega a noite, cadê a Juliana Rosa? Cadê a Juliana? Cestou. Cestou. Então, eu quero saber. Mas isso é culpa do chefe. Você, de repente, pega a ponte aérea para o Rio e, ó, estou fora. Não, os chefes falam assim para mim às vezes, ah, o Jornal está muito cheio, porque tem muita notícia, né, mais importante, às vezes a economia não está bombando naquele dia. Então, gente, forminho entrava todo dia, não vem que não tem, viu? Então, tá bom. Juliana Rosa, você é muito querida aqui, viu? Beijo. Amanhã a gente volta a falar aqui na segunda-feira. Valeu. Combinado. Obrigado. Um beijo. Tchau.